E bota o batidão Mais um sucesso nosso hein jefe Bora cristal chega pra cá Se liga no passinho aí ó Agora pega, mexa e bata Agora pega, mexa e bata Agora pega, mexa e bata Agora pega, chama na pressão Vambora sofrona Isso é o rei do pisadão Pio e Marques chama só no pisadão Eu vou te ensinar e você vai aprender Eu vou te ensinar e você vai aprender A dança é muito fácil, é gostoso de fazer A dança é muito fácil, é gostoso de fazer Eu vou te ensinar e você vai aprender Eu vou te ensinar e você vai aprender Você faz uma vez e vai fazer de novo Você faz uma vez e se passa em gostoso Ó a contagem Um, dois, três e quatro Agora pega, mexa e bata Agora pega, mexa e bata Agora pega, mexa e bata Pega a minha chibata Chama na pressão Isso é o rei do pisadão Piu e Marques, o rei do pisadão Gerento de Floriano Piauí Eu vou te ensinar e você vai aprender Eu vou te ensinar e você vai aprender Até sempre